MÚSICA É da CTV, é do Batendo Perna, é todo mundo que tá em casa, porque quem não veio vai poder curtir tudinho aqui pela galera da CTV. Gostou de bola, Diego? É uma loucura, olha, a gente continua aqui batendo perna e ela, Manuzinha, tem mais novidades aí da melhor transmissão do Carnatal. Jogue duro, Manu! Agora os marmões vão gostar, mulher por mim! Diretamente trazido da boca da favela do Alemão. Negrelos! Hoje comandando aqui no Camarote 2014, a base da CTV. Tudo bom, meu querido? É a nossa segunda base aqui no corredor, tem uma logo aí na plataforma, uma plataforma logo aí no começo, passando as informações de jornalistas. E aqui a gente tá com as celebridades! Negrelos, a galera de casa aí, a galera de casa aí, batendo perna sempre cobrindo os bastidores aí, mas a galera de casa não tem noção de quantos funcionários, uma empresa como a CTV, traz pra dentro um evento grande como esse. Não tem ideia aí, mais ou menos, a equipe, quantas pessoas tem hoje? Olha, eu acho que a gente tá com mais de 80 funcionários envolvidos, mais de 80, transmissão HD, né? Vários espaços, acho que são 5 estúdios, tem uma pessoa na pista, as meninas, eu aqui, duas plataformas. Tá uma loucura esse ano! Tá clara, viu? E ó, parabenizar, eu não sou uma bomba assim não, mas parabenizar pelo uniforme da galera aí, tá parecendo aqueles MZM, ó. Cada um, ó, vem com a mocha aqui também, ó. Parece os MZM, a galera, ó. Tudo coloridinho, rapaz, tá uma delícia esse negócio. Diego gosta, Diego gosta, né Diego? BMMs? Combinado, combinado, combinado. Grande Fábio Farias aqui com a gente. Tudo bom, meu querido? Mais um ano de Carnaval, você marcando presença, mostrando que é a grande liderança da Força Jovem. Sou o fuleão número um, apaixonado por isso aqui. Eu acho que o povo do Rio Grande do Norte tem que se orgulhar. Um evento, 20 anos de Carnaval, eu tava falando aqui, tá o representante do Ministério do Turismo, é o maior evento fora de época do Brasil. E o povo daqui tem que aplaudir, porque eu respeito quem não gosta, mas tem pessoas que passam o ano inteiro esperando o Carnaval pra vir aqui brincar. O povo tem que aplaudir, adistar, que parabenizar, porque são quatro sócios que há 20 anos fazem um evento dessa grandiosidade. As pessoas já amam o Natal, já amam pipa, e o Carnaval já virou calendário nacional. Falou demais com o Fábio, Sabrina não vem não, é? É isso que eu tava perguntando agora. Porque a gente tava querendo saber justamente isso, né Diego? Eu vou dar um prêmiozinho aqui pra você, dos nossos parceiros, pra você ficar cheiroso, pra você fazer aí a sua, né, a sepsia geral aí, viu cara? Muito obrigado, obrigado. Dei muito drible aqui já, viu, jogando bola. Deu muita candelada, meu amigo, deu muita candelada. Já subimos no trio do Mileva, aí ó, dá pra ouvir, dá pra ouvir o Coringa ali ó. Batendo perna quer fazer uma homenagem a você, viu Larissa? Batendo perna, coisa linda. E carrega aí essa galera do Mileva. E que hoje, oitava maravilha, essa maravilha maior é você, viu? Você é uma iluminada. E por isso, Batendo perna vai dar um prêmio a você. Tá iluminada, só o que é tudo que é. Iluminada tem tudo a ver comigo, Larissa. E o bom é que eu não consegui nenhuma surpresa, só fazendo o Batendo perna, pra galera do Mileva, que tá aqui embaixo, curtindo. Obrigada, Lívia, pelo carinho. Coringa. É isso, Batendo perna que tá no meu coração também. Você é a nossa iluminada. Iluminados são vocês, essa galera linda aqui que tá no pronto pra isso, que é menino bonito. Eles que são iluminados e vocês que assistem. E que faz da gente um artista maior, que faz da gente uma arte completa. Que faz da gente pura felicidade. Vocês que são nossas luzes. Larissa Luiz recebendo o troféu pra pessoas super especiais. A iluminada do Carnatal, 20 anos. Beijo, Larissa. E o meu barato disco, vai surigar, vai mexer, vai dizer, vai. E o meu barato disco, vai surigar, vai mexer, vai dizer, vai. E o meu barato disco, vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer. E o meu barato disco, vai mexer, vai mexer, vai mexer. E o meu barato disco, vai mexer, vai mexer, vai mexer.